Sampaio e Mirassol, sábado Castelão, torcedor do Sampaio promete invadir, acho que vamos ter um bom público no estádio Castelão neste sábado 16 horas, está começando aqui aquele conteúdo que tem a sua opinião, pra você que comentou aqui nos nossos conteúdos tá chegando, fala galera! É Manoel e Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia você vai encontrar calções, mauricinho, camisas térmicas para proteção solar, você encontra também lindas bolsas e carteiras É Manoel e Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação, modelagens que arrasam em qualquer dia da semana Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credshop, é Manoel e Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, Laércio Costa, narrador Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu joinha, muito, muito importante para o fortalecimento do canal Compartilhe e faça os seus comentários pra participar aqui deste conteúdo, fala galera! Não esquecendo que a Emanuele Modas é a loja oficial, o patrocinador oficial do canal, Laércio Costa, narrador Se você também quiser ser um patrocinador aqui do canal, faça contato aqui nas redes sociais Está aqui exatamente colocado na descrição e siga a Emanuele Modas O Sampaio Borreia Futebol Clube está com aquela formação, torcida, eu gostei muito de ver que você mandou a sua escalação para nós Você fez algumas perguntas, tem perguntas também àqueles conteúdos do torcedor, vamos responder na medida do possível Então vamos juntinhos, vamos que vamos aqui, vamos lá! Para o primeiro comentário aqui do torcedor, a gente traz mais ou menos cerca de 30 e poucos comentários por cada conteúdo É muita coisa, e eu valorizo sempre aquele que vai chegando e a gente coloca sem, quando o torcedor mesmo dá resposta, a gente vai lá também, mostra Então é legal você participar com a gente aqui no nosso canal, o canal que é feito para a gente bater, bater o esporte, tá bom minha galera? Palpites de hoje, rapaz eu comecei logo pelo palpite, eu quero saber qual é esse Sampaio que tu assiste Baba demais, Sampaio tá mal, eu não sei se for para mim que você está falando isso, palpites de hoje Ou se é para um outro comentário, se for para mim, eu gosto de babar o Sampaio Correia Porque eu sou maranhense, sou do estado do Maranhão, eu sou Sampaio, eu sou todas as equipes que jogarem com o time de fora Então se for para mim legal, muito obrigado pelo seu comentário, participe sempre, sempre, sempre Eu acho que é muito bacana a gente gostar do time da casa, do time da gente E fortalecer, porque o intuito do canal é fortalecer os times da casa, da força para o futebol do estado do Maranhão Muito obrigado, eu fiquei muito satisfeito aqui com o seu comentário, não resta nenhuma dúvida, tá? Raimundo Mota Torres, bom dia Laércio Costa e amanhã vamos ganhar? Tem que sair a primeira vitória, ok? Tem que sair, a primeira vitória amanhã do Sampaio Correia em cima do Mirassol Imagina, né? Grande Raimundo Mota Torres, obrigado aqui pela sua participação O Sampaio tem que jogar direitinho, tem que jogar direitinho daquilo que ainda não aconteceu Colocar a bola para dentro do gol, fora de casa, mais uma derrota o Sampaio acaba contestando Eu acho que a gente tem que focar nas vitórias, esquecer o extracampo E é assim que o Sampaio vai para o jogo diante do Mirassol Kleber Figueiredo, o Sampaio tem que ir para cima, errar menos e juntar bastante no gol É isso, quem não chuta não faz, não é não, Kleber? Quem não chuta não faz gol, então o Sampaio tem que abrir o espaço, tem que chutar Ah, mas só quer chutar de dentro da área? Não, o cara arrisca Campo pesado, bola escorregadia, previsão de chuva amanhã Aqui em São Luís tem previsão de chuva, viu? 90% de possibilidade de chover na hora do jogo Então essa é a possibilidade Kleber Figueiredo, muito obrigado aqui pela sua participação Gabriel Lopes, temos que ir para cima com a raça Bora tubarão, bora tubarão É isso aí, Gabriel Lopes, obrigado para todos que participaram aqui Desse primeiro conteúdo, palpites de hoje Raimundo Bota, Kleber Figueiredo, Gabriel Lopes Valeu minha galera, like para todos vocês aqui Importante é participar e comentar respeitosamente O Kleber Figueiredo diz aqui o seguinte 4-4-2, é o esquema que ele prefere Marcinho e Neto Paraíba juntos Dá samba, hein? Dá samba E parece que é esse o time que o professor acenou aqui, viu? Não com 4-4-2, mas com 4-3-3 Eu no conteúdo anterior, se você não viu, mas eu vou te mostrar aqui É mais ou menos esse time aqui, que o Sampaio Correia vai levar a campo Luiz Daniel, Matheus Pivô, Léo Silva, Joécio, Alisson Johnny Douglas, Neto Paraíba, Marcinho Pimentinha, Ítalo e Matheus Martins Já imaginou aqui, Pimentinha, Ítalo? Rapaz, não tem mais desculpa não, Ítalo Não tem mais desculpa não, Ítalo Pimentinha está no jogo Vamos ver se o Pimentinha faz o que tem que ser feito, não é não? Obrigado aí pela sua participação Olha, Orlando Costa, gente Ainda há essa mentalidade no futebol maranhense? Quem vive de passado é museu Marcinho jogou uma boa temporada em 2020 pelo Sampaio E só foi embora e nunca conseguiu se firmar em nenhum time por onde passou O exemplo é que o mesmo que está vindo do Criciúma era a reserva do Tigre O Neto Paraíba é mil vezes mais jogador do que o Marcinho de hoje Diz aqui o Orlando, Orlando, não é verdade Permita-me discordar aqui, não é verdade É claro que nos últimos jogos, sim Ele perdeu um pouco do espaço com os técnicos que chegaram por lá Com o técnico que chegou por lá E o Celso Henrique diz aqui Pensa do mesmo jeito, sou mais Neto Paraíba Mas vamos esperar Até porque quando o Marcinho passou pelo Sampaio Fez um bom campeonato Mas não era em todos os jogos que sua estrela brilhava Ninguém briga intensamente em todos os jogos, Celso Mas o Orlando não é esse aqui não Eu acho que dá uma olhadinha lá nas escalações do Criciúma Porque o Criciúma tinha o Marcinho como seu principal articulador E outra, o Neto Paraíba não joga na mesma função do Marcinho O Neto Paraíba é meia direita Estava sendo adaptado para a minha esquerda O próprio treinador falou sobre isso E ele mesmo, se você for lá no currículo dele, não está com meia esquerda não Então, o Orlando, então é isso O Marcinho vai jogar junto com o Neto Paraíba É essa configuração que o treinador está mandando a campo Então, se você é fã do Neto Paraíba Ele não vai perder o espaço no Sampaio Muito pelo contrário Vai jogar na sua real posição, que é de meia direita E pelo lado esquerdo vai ter o Marcinho Celso, obrigado Orlando, obrigado Cléber Figueiredo, valeu Importante acompanhar vocês por aqui Frequência Futebol É Zévano Criciúma Que campeonato você está acompanhando Porque no catarinense Ele era camisa 10 Inclusive foi titular na final Você tem que parar com essa síndrome do patinho feio Achando que tudo que vem para cá não presta Frequência Futebol dando a resposta aqui Ao nosso amigo Orlando Costa e ao Celso Henrique Que concordou com o Orlando dos comentários Então é isso aí galera, é isso aqui O comentário é esse aqui do Frequência Futebol Reginaldo Carnaúba Joécio, na minha opinião Não tem mais condições de ser titular na zaga do Sampaio Joécio tem que ir para o banco de reserva imediatamente Joécio Magro de aço Prova aí para a galera que você ainda é craque Que você conhece o caminho das pedras Que você conhece os atalhos do campo Joécio Aí um comentário aqui do Reginaldo Carnaúba Que diz aqui, o Alisson na lateral esquerda está muito defensivo Ele não apoia nada Não faz uma jogada de linha de fundo Eu acho que faltou um monte de entrosamento dele No jogo que eu acompanhei aqui diante do Atlético Acho que não havia o entrosamento perfeito Quando ele tocava, o Bilmo ia Quando ele ia Enfim, aquela velha história Foi, eu toquei, eu não toquei Eu não toquei e você foi É mais ou menos essa história aí que você está entendendo que eu quero falar Tá bom, Reginaldo Carnaúba Não sei se me fiz muito claro nessa aqui não Mas é mais ou menos isso Olha aqui Francisco Carlos Sampaio Lá lá o jogo é do Sampaio O jogo do Sampaio é 4-4-2 Quando o Kondé fazia esta tática Não tinha como o time adversário Não tinha opções Ficava louco E o técnico não sabia o que fazer O técnico adversário Aí era a vitória E era a vitória Como é maravilhoso Quando o Sampaio ganha Aí um bom E faz um bom jogo A torcida vai logo para o campo A gente vê logo as pessoas Vestindo a camisa da Bolívia Temos de acreditar que esses jogadores Vão mandar lá no Castelão Então quem manda no Castelão É o Tubarão Francisco Carlos Sampaio Muito obrigado pela sua participação Valeu Antônio Abel Cavalcante Fala meu amigo Abel Cavalcante Lá lá, cadê o Pará? Nosso melhor lateral esquerdo Ainda está no Sampaio Ele está lasionado Teve uma lesão no joelho Vai passar aí praticamente Trinta dias fora Viu Abel? O Pará E aí ele não está tendo A oportunidade agora Com o técnico Exatamente porque está No DM do clube Eu não estou sei Que ele se recupere logo Rapaz Mas dá cada azar O Pará Teve aquele problema Da costela Lá no ano passado No princípio do campeonato Agora vê esse ano Já tem essa lesão Já no joelho Eu não estou sei Pela recuperação dele Tá bom Grande Abel Cavalcante Ele diz aqui o seguinte Como o Sampaio está sempre Perdendo o meio campo Tem que ir no 4-4-2 Os volantes são fraquinhos E a defesa Sobrecarregada Agora vamos ver Nesse esquema Abel Que ele vai lançar Se vai dar Vai dar liga O que a gente Está querendo O que a gente espera E eu sinceramente Aguardo muito Que o Sampaio Faça um bom jogo Aqui diante do Do Mirassol amanhã A preocupação do Mirassol É muito grande Abel Muito obrigado Pela sua participação Amigão Vamos lá para outro Torcedor Mário Jorge Ferreira Lá lá O Vinícius Cascais Ainda está no Sampaio Ele deveria ser o central O central nesse momento O centroavante Nesse jogo Tá Ele continua no Sampaio Corrêa Está sendo relacionado Não sei se ele foi relacionado Agora Porque o Sampaio Teve apenas 6 no banco Para você ter uma ideia Diante do Botafogo Não me recordo Se ele estava nessa relação O Sampaio não divulga relacionado Isso é um absurdo Porque a gente fica aqui Você me pergunta agora E eu Sem entender Porque eu também Não transmiti o jogo Mas Me parece que ele não Estava nessa relação Mas ele está sim Deve configurar Na relação aí Dos jogadores Para esse confronto Aí diante do Mirassol Mário Jorge Ferreira Mas ele está no Sampaio sim Antônio de Jesus Souza Não sei se esses erros Todos São jogadores Querendo Tirar o treinador Foi o que eu entendi aqui Não é isso? Ah É isso mesmo Que você falou Antônio de Jesus Souza Eu acho que não O Pisa Ele é um bom treinador Vamos ver aí Nesse jogo agora Porque o jogador Não fez corpo mole Diante do Atlético O jogador Não fez corpo mole Dentro do Botafogo Agora muitos erros A gente não pode Acreditar isso aqui Na conta do próprio treinador Está muito verde ainda Vamos dar mais crédito ainda Para o nosso treinador O Pisa Mas a gente está de olho Viu Antônio de Jesus Souza A gente está de olho Nayara Emily Tudo bem A seguinte colocação Gabriel Furtado Léo Silva Matheus Pivô Parar Parar está machucado Viu Nayara Emily Ele não vai para o jogo Está machucado Luiz Otávio Neto Paraíba E Marcinho Pimentinha Vinícius Alves E Matheus Martins Quase você acerta Hein Emily Quase você acerta Que o Sampaio Corrêa Vai com Luiz Daniel Matheus Pivô É o que a gente está imaginando Daquilo que está sendo assinado Lá do Parque José Carlos Macieira O Matheus Pivô Joécio Léo Silva Joécio E o Alisson Aí vamos ter O Johnny Douglas Neto Paraíba E Marcinho E aí Pimentinha Aí não é Vinícius Alves É o Ítalo E Matheus Martins Você jogou bem Gostei Mexeu bem as peças do tabuleiro Nayara Eu vi lá exatamente Seu comentário Você tentou Colocou lá o nome errado Mas a gente entende Tranquilamente Tá tudo limpo e liberado Tudo correto aqui Evaristo Baldez Da Cunha Neto O esquema melhor É 4, 2, 3, 1 Evaristo Baldez Da Cunha Neto Mandando aqui Esse esquema aqui Falando que prefere Então esse esquema Quando fala do esquema Manda também a escalação Tá bem Evaristo Pra gente saber Qual que você prefere O jogador As peças Que você gostaria de ver em campo Lourenço Tem o Patrick Pra jogar no lugar de Ita Sim, tem o Patrick Deve ser relacionado agora Se o Ítalo não estiver bem Acredito que tem o Patrick Tem aí o Alves Eles jogaram bem Quando entraram no jogo Diante do Atlético do Aniense O Alves e o Patrick Francisco Sampaio Correia Que vem essa vitória Amém, amém Francisco, amém Joselene Marques Pra mim esse técnico Não dá pra ser o técnico do Sampaio Principalmente nível de Série B Pra Série B Seria o Sampaio O técnico Alain Al Ou o técnico Marcelo Cabo São dois ótimos técnicos Alain Te confesso que eu não sei onde está Esteve no Vila Nova Logo no início Desse ano Mas acabou saindo O Fila não foi bem No campeonato E o técnico Marcelo Cabo Tá no clube do Remo Uns aplaudem Outros não É um grande técnico Hoje o Marcelo Cabo Mas está no clube do Remo Após o clube do Remo For falar de Marcelo Cabo Pelo amor de Deus Esse é técnico Acostumado A subir A ter assim Uma plateleira É uma plateleira altíssima Hoje No futebol nacional Marcelo Cabo Aí quem é que vai dar certo No Remo Se o Marcelo Cabo Não der Meu amigo Tá feia coisa Vamos lá Orlando Diz aqui o seguinte Orlando Costa O povo para reclamar Até a mídia Sai a primeira vitória Gente Será o terceiro jogo Os dois primeiros Foi até então Resultado normal Um abraço Direto de Itapipoca No Ceará Orlando Costa Obrigado Aí de Itapipoca Ceará está com a gente Júlio César Boa noite Laércio Vamos convocar a torcida Do Sampaio Corrê Que se associe Júlio César Grande abraço Obrigado Doutor Júlio César Reginaldo Carnaúba Está na hora De dar uma oportunidade Ao Emerson E também ao Maurício No meio de campo Vamos ver como é que ele vai Configurar esse time E aí sim Os Maranhenses Quando entram Às vezes entram bem Agora o Maurício Não pode reclamar de oportunidade O Nath Não pode reclamar de oportunidade O Nath Agora foi emprestado Para o Santa Cruz E o Maurício Continua tendo oportunidade No Sampaio Continua No grupo Tá E vai entrar Com certeza Porque tem qualidade Vamos lá Para mais comentários Aqui Falando de esporte Laércio Boa tarde Acho a entrevista Do Pisa Tão confusa Que o time do Sampaio Ele deve fazer Mudanças No meio campo Marcinho Neto Um volante de qualidade Com Pimentinha Ítalo e Mateus Na esquerda Maurício Maurício pode ser Mais útil No meio Penso assim Comentarista Nonato Perna Meu amigo Nonato Perna Um grande abraço Você gostou Nonato Daquela configuração Que a gente passou Aqui Daquilo que está Sendo especulado Lá no parque Esse time aqui Eu acho Que é uma por aí Que você está Mandando aqui Agora peça Que não sei Se você concorda Com o Johnny Douglas Mas está aqui Luiz Daniel Matheus Pivô Leo Silva Joécio Alisson Johnny Douglas Neto Paraíba Marcinho Pimentinha Ítalo Matheus Martins Então esse é o time Que ele vai mandar Diga meu amigo Nonato Perna Grande abraço Clementino Figueiredo Grande Clementino Figueiredo Sampaio Tem que fazer Um time Só de quem Rapaz Eu não entendi aqui Mas está dando Seu recado aqui Clementino Figueiredo Já Dilson Costa O Sampaio Não tem uma zaga Sólida O Zaga Sampaio Melhorar Vai melhorar Essas peças que chegaram Elas vão se encaixando Aos poucos Não adianta colocar Jogador sem entrosamento Porque esse é um sistema Muito delicado De uma equipe É o sistema de defesa Se um está falhando Que tem entrosamento Imagina que não tem Entrosamento nenhum Para entrar Então você tem que Aos poucos Dane entrosamento Ao grupo E aí sim Você vai mexendo As peças do tabuleiro Dion Ribeiro Para o Sampaio subir Só se permitia Jogar todos os jogos Que dificilmente Irá jogar Pois o mesmo Não tem substituto Para mim O melhor ponta Do país O único cara Que consegue carregar Uns quatro Com ele Só E deixa E deixando Com ele Com ele Só E deixando Buraco No adversário E sorte Nossa De termos O Pimentinho Valeu Dion Ribeiro Era para ler Um pouquinho mais Aqui Perdão Mas Jadinho São Costa Leandro Aliás Leandro Lembro Do tempo De Luiz Otávio No comando Da zaga Do Sampaio Tempo Que o Sampaio Levava Poucos gols Mas esses tempos Com o Joécio Quase Todos os jogos Leva gols Acho que é Hora De mudar Às vezes É falha coletiva Você vê que agora No jogo do Botafogo Não podemos acreditar A falha do Joécio Pelo amor de Deus Descanteio Levantamento Na área Lá atrás Estava quem? Disputando uma bola O Léo A bola bateu Na mão do Léo O Vá chamou E acabou entregando E o árbitro achou Que realmente Foi pênalti E deu o pênalti E o Sampaio Perdeu o jogo Não vamos acreditar A culpa aqui No Joécio Nesse lance Augusto Reis Time para sábado Luiz Daniel Pivô Fábio Aguiar Joécio Johnny Douglas Pará Pará Tá machucado Johnny Douglas Vai pro meio O aqui Fábio Aguiar Não sei se ele vai Colocar Fábio Se ele vai manter O Léo Tá mais pro Léo Pelo entrosamento É Alisson Deve permanecer Na esquerda Na esquerda Augusto Aí você fala Pimentinha Neto Paraíba Ítalo Massinho Bio Bio Com certeza Não deve ser O Bio Deve ser O Matheus Martins Massinho Ao lado Do Neto Paraíba Neto Paraíba Massinho Para completar O sistema De meio De campo Na frente Pimentinho Ítalo E Matheus Matins É o que está Sendo mais Acenado Lá do Parque José Carlos Massinho Tá bom Valeu Obrigado Arley N Da Silva Na real É ganhar Ou começar A orar Ainda vejo Muita fraqueza Nesse grupo Com técnico E tudo Diz aqui o Arley Até 30% Rapaz É mesmo É mesmo Rapaz 30% Desconto Se não ganhar Já pode mudar O nome Para Evaristo Taca Diz aqui o nosso amigo Até 30% É verdade Evaristo Taca Valeu amigão Obrigado aqui Pela sua participação Mário Jorge Ferreira Dessa vez Vai sair A primeira vitória Tá confiante O Mário Jorge Ferreira E vamos ganhar Vamos ganhar então Aqui galera Os últimos comentários Manuel Atalaia Os jogadores e dirigentes Do Sampaio Correia Precisam parar De reclamar De arbitragem E jogar bola E nós Torcedores Vamos ao estádio Apoiar nosso tubarão E reclamar Do juiz Para cima deles Pois é Reclamar do juiz Se houver necessidade De reclamar Às vezes não há necessidade De reclamação Reginaldo Carnaúba Sampaio precisa De meio de campo Mais forte Principalmente Na elaboração De jogadas Que levem chances Claras de gols Para os atacantes Concordo É verdade E vamos ver Se será Essa configuração E o Pisa Vai mandar a campo Moura Brasil Bom dia Professor Lala Crack Moura Brasil Muito obrigado Bom dia Boa tarde Boa noite A hora que você estiver Nos acompanhando Muitíssimo obrigado Aqui pela sua participação Minha galera Esse foi o conteúdo De hoje Aqui do Fala Galera Conteúdo do torcedor A ressonância Da sua voz Aqui no nosso canal Inscreva-se Acione o sininho Para as notificações Seu like É importante Acione o sininho Então Compartilhe E deixe os seus comentários Aqui embaixo Não deixe de comentar Porque vem aí Mais um Fala Galera Estamos antenados Contigo Grande abraço Fique com Deus Tchau Tchau